A vítima de 18 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Pronto Socorro de Campo Morão. O acidente aconteceu no semáforo da perimetral Tancredo Neves, cruzamento com a rua Engenheiro Mercer. Segundo informações, o veículo Monza seguia na perimetral sentido Piabirua rodoviária e a Honda Bis, com dois ocupantes, seguia também na perimetral em sentido contrário. Quando o veículo fez a conversão para subir ao centro e o motorista não viu um motociclista que vinha atrás de uma caminhonete, a Honda Bis colidiu na lateral do veículo. O condutor da moto teve ferimentos leves e o condutor do veículo nada sofreu.